Música Atriz conta-nos que o casamento está programado para o ano e, por agora, as alianças são, abre aspas, só de compromisso, fecha aspas. Sara Norte, de 33 anos de idade, publicou uma fotografia de alianças que, abre aspas, enganou, fecha aspas, os fãs. Radiante com a relação ao lado de Vasco Cruz, a atriz decidiu mostrar as alianças que ambos começaram a usar. Abre aspas, hoje tornei-me pombo. Passados dois anos temos alianças de, C-O-M-P-R-O-M-I-S-S-O, fecha aspas, escreveu na legenda da fotografia. Contactada pelo nosso site, Sara explicou que ainda não casou. A cerimônia está programada para o ano que vem. Abre aspas, ainda não casei. É só de compromisso. Para o ano casamos-se Deus, Q-U-I-S-E-R, fecha aspas. Contou-nos, em exclusivo. Sara Norte mantém uma relação há cerca de dois anos com Vasco Cruz, técnico da Plural. A atriz e o namorado estariam prontos para trocar alianças este ano, no entanto, os problemas de saúde da irmã da atriz fizeram com que a boda fosse adiada. Leia mais, obrigada a adiar casamento porque a irmã de 12 anos tem leucemia. Abre aspas. Estivemos para casar, mas surgiram imprevistos na nossa vida familiar, uns problemas de saúde, tanto na família do Vasco como na minha, e isso ficou fora de Q-U-E-S-T-A com trema. Oh, fecha aspas. Referiu a atriz em abril. Veja as fotos das alianças e do casal na galeria. Tchau. 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 Tchau.